E chegamos à semana do dia 8 a 14 de fevereiro. Rapaz, como passa rápido! Céu da semana do dia 8, o Sol em conjunção com Mercúrio em aquário traz clareza nas comunicações. No dia 10, no entanto, Mercúrio em tensão com Marte traz impaciência. Entre o dia 10 e 12, Júpiter e Vênus em movimento favorável trazem sorte e abundância. No dia 13, Mercúrio em aquário em conjunção com Vênus em aquário favorece os namoros. Ariês, nesta semana poderá assumir o verdadeiro eu, Ariano, e terá grande liberdade e poder para agir independentemente e criar condições como você tanto deseja, sem precisar se comprometer demais agora, pois os outros se adaptarão a você. Uau, uau, uau! Este será o momento em que você poderá dar grandes passos e conseguirá realizar seus planos, através de pequenas mudanças do cotidiano. Salmo 108, o banho-hortência para a sabedoria. Touro! Este será um período importante para a sua vida profissional, pois poderá acontecer alguma mudança benéfica no trabalho. Mas vale lembrar que tem que dar atenção à família, que também é importante, terá que equilibrar bem o seu tempo. Com tanta coisa acontecendo na sua vida, pode estar deixando a saúde de lado. Portanto, ai gente, precisa correr mesmo. Trate de repousar, descansar mais. Por mais difícil que seja, você deve tentar. Ouviu, Touro? Ouviu, Marcinha? Márcia! Salmo 34, o banho-hibisco para a energia. Gênesis, esse é um período feliz, sua saúde estará excelente, sentirá sua mente excitada, o que realçará suas habilidades de comunicação e tornará seus dons intelectuais valiosos e estimados. Será uma semana de viagens, aprendizados e educação. Culturas estrangeiras e seus povos aguardam seus descobertos como alguém como você. Salmo 22, banho-hortência para a proteção. Ai, alecrim, gente, é bom demais. Câncer. Sentirá nessa semana que os interesses dos outros virão antes do seu próprio e dessa forma conseguirá resolver suas questões pessoais. É possível que um problema de relacionamento se resolva sozinho. Talvez seja algum relacionamento ou alguém de sua família com quem você se importa. Ou até um relacionamento realmente com o familiar. Se sentirá repleto de liberdade, o que poderá prejudicar um pouco sua poderosa sensibilidade. E você poderá sofrer com a falta de flexibilidade emocional. O que será, hein? Ai, ai. Mantenha os pés no chão e calma para que tudo se resolva. Salmo 67, banho, folhas de pêssego para diplomacia. Leão, esse será um período em que você poderá ficar sossegado na certeza de que mudanças, progresso e realização acontecerão na sua vida e no mundo ao seu redor. Sua vida amorosa deve se desenrolar sobre energias harmoniosas, que abrirão as portas do amor e da comunicação. Uma dupla perfeita. A única desvantagem para essa atmosfera agradável é que às vezes essa energia pode ser excitante demais, né, leãozinho? E você pode criar uma expectativa muito alta. Acalme-se. Banho 110, o banho. Salmo 110 e o banho camomila para calma. Virgem, nesse período você ainda estará, sentirá a necessidade de estar voltado para o outro, desenvolver as habilidades sociais, exercitar o seu dom de adaptação. Este não é um período adequado para se tornar independente ou se virar sozinho, o que não será um problema, pois você viverá uma fase positiva e bem sucedida com as pessoas nesse momento. Você poderá sentir o chamado dessa nova fase emocional, talvez sob a influência de um verdadeiro amor à primeira vista. Mas se você já estiver comprometido, esteja ciente das consequências. Caracas! Salmo 90, banho camélia para intuição. Libra. Definitivamente será um dos melhores períodos, feliz e festivo. Sentirá uma tremenda expansão mental e intelectual, o que é sempre bastante confortável e agradável para você. Sua necessidade de se comunicar estará mais forte e isso favorecerá seu progresso e realização, tanto pessoal como coletivamente. Leve adiante seus planos e projetos e ainda que muito do que aconteça seja por ensejo de outras pessoas, relaxe na maré da mudança. A maré está levando você para o seu destino. Salmo 136, banho alface para alegria. Escorpião. Se estiver planejando se mudar e muitos escorpianos estarão, esta será a melhor hora para organizar tudo. Se você já estiver concluída a mudança, será um bom período para pôr em ordem um novo cenário. Se planeja remodelar ou redecorar a casa, este é o momento perfeito. Mas dê atenção à sua saúde, pois não será o melhor período para ela. Procure descansar e relaxar, escorpião. Mais ou pelo menos trabalhar lentamente, alternando tarefas. Praneje melhor para não desperdiçar suas energias. Procure fazer algumas sessões de massagem relaxante. Salmo 12, banho, água de arroz para acalmar. Arroz cru é maravilhoso. Massera, massera, aquela aguinha. Nossa. Sagitário. Será um bom período para estudar, ler, escrever, vender, conversar e até fofocar. Para quem trabalha com expressão escrita e com publicidade, será excepcional. Sua mente estará aguçada, alerta e bem sintonizada e terá muita facilidade em aprender e comunicar-se. O que você sabe, fazendo com que os demais apreciem seu brilhantismo. Salmo 7, banho boldo para proteção. Capricórnio. Será uma semana de atividade, mudança acelerada e frenética. Será muito promissora para assuntos financeiros, podendo trazer prósperos retornos. O que fará com seus sentimentos estejam concentrados em sua fonte de renda. Os assuntos familiares continuarão importantes e uma luta pelo poder será travada nas empresas em que você trabalha. É impossível prever os resultados. Esqueça seus medos e enfrente os desafios da vida com muita sabedoria. Salmo 8, banho, palha de milho para sucesso. Aquário. Este será um período marcado pelos prazeres pessoais. Preferindo restaurantes elegantes, bons pratos, vinhos, roupas da moda e joias belas. Caracas! O momento é propício para carecear o ego. Um pouquinho com massagens, prazeres, suas fantasias serão realizadas. Mas cuidado para não se exceder. A excelente energia será a maior das dádivas. Por isso procure investi-la sabiamente em seus projetos construtivos e felizes. Salmo 125, banhos, folhas de manga para alegria. Peixes. Será um ótimo período para purificar o karma, envolver-se em obras de caridade e prestar serviços voluntários, bem como para se familiarizar com os níveis psicológicos mais profundos do seu ser e lidar com gurus. Oxi! Instrutores espirituais, astrólogos, caravidentes e religiosos em gerales. Alguns inimigos ocultos serão revelados e enfrentados. O melhor que tem a fazer será poupar esforços e deixar que o universo lhe guie os passos. Salmo 115, o banho é a espada de São Jorge para a proteção. Céu da semana. Dia mais favorável para o amor, oito. Dia mais favorável para o din-din, dez. Dia mais favorável para a saúde, nove. Uma semana cheia de paz, saúde, prosperidade. Beijo!